Ô Pet, Flamengo e Grêmio de novo, né? Tem também toda a rivalidade dos últimos anos, só que agora numa situação diferente, porque quando o Grêmio e Flamengo se enfrentavam nas temporadas passadas, há duas ou três temporadas passadas, as duas equipes estavam bem, brigando por título. Dessa vez é um Grêmio querendo sair de uma situação de rebaixamento e o Flamengo continua lá em cima brigando por três pontos para continuar atrás do Atlético Mineiro. Exatamente, e aí Grêmio agora está numa situação delicada. Grêmio, na minha opinião, pelo time que tem, jogadores que tem, não é para estar nessa situação, mas enfrenta Flamengo que tem um retrospecto negativo nos últimos tempos, com muito poucos empates, mas não vence o Flamengo e joga no Maracanã. Acho que o Flamengo com essa situação agora em cobrança, tem time, tem elenco, tem possibilidade de brigar a todas as frentes que está atuando, que está competindo, e o Renato vai com força máxima, na minha opinião. E aí por isso que o Flamengo até pede, de efeito suspensivo, faz liberação do Gabigol, quer usar o máximo, quer faturar, porque ele está atrás dos líderes, mesmo tendo jogos a menos de fazer, ele precisa, e ainda tem dois jogos perdidos a mais, então dois pontos perdidos a mais que o líder, que o Atlético Mineiro. Então, nessa briga, ele precisa que era sempre com seriedade total, principalmente o Grêmio que está ferido, ferido pelo 4-0, pela eliminação, e está crescendo no campeonato. A última vitória do Grêmio foi fundamental. Agora, Rafa, qual Flamengo e Grêmio, ou nenhum deles, vai servir de parâmetro? Aquele primeiro da Copa do Brasil, o jogo de ida, que o Flamengo ganhou por 4, jogando no Sul. O de quarta-feira passada, muito, muito mexido e tal. Você acha que vai ser mais parecido com aquele jogo lá? Tem como puxar o torcedor do Grêmio, ficar preocupado por tudo que aconteceu no jogo de ida? Cara, a distância é muito grande, né? Grande, né? Concordo com o Pett, não é para o Grêmio, para o elenco que tem, estar nessa situação. Mas são uma série de decisões que a gente pode colocar em perspectiva, né? Desde a sequência no trabalho do Renato, que já vinha dando sinais de enfraquecimento, e aí isso se interrompe numa eliminação precoce dentro da Libertadores. Vem o Tiago Nunes, que tem uma característica, não digo nem de trabalho, mas que não tem o respaldo, não tem o tamanho do personagem, Renato, para dar sequência. E aí, exatamente por isso, eu acho, no fracasso do Tiago, vem na esteira o Filipão, porque na história do Grêmio recente é quem mais se aproxima desse peso, né? Dessa figura que tem o respeito dentro do clube. Só que pensa futebol de uma maneira muito distinta, né? E aí eu acho que as coisas se misturam. Para mim, o momento do Grêmio, ele é complicado muito por isso, porque o Grêmio foi e voltou. Deu uma montanha-russa na temporada. E como os resultados não apareceram, você entra numa espiral negativa, que vai empurrando a equipe mais para baixo. Individualmente, é para mais? Com certeza. Mas não acho que vá se desgarrar muito da situação que vive hoje no campeonato, não. A briga é essa, até o final. E a distância para o Flamengo é muito grande. Tem que ser um daqueles dias, assim, que, pô, dá tudo errado, o Flamengo não consegue encontrar o seu jogo. O Flamengo viveu isso uma vez no campeonato, né? Uma vez com o Renato. Foi os 4x0 para o Internacional, que foge completamente do padrão dos quase 90% de aproveitamento do Renato. Ó, Ferreirinha volta, Wanderson volta, o menino Sarará, que tem feito boas partidas. O elenco do Grêmio é melhor do que, por exemplo, do ano passado, pô. Tem o Douglas Costa, joga muito, cara, internacional, pô. Contratação de peso. O Grêmio não pode ficar na zona do rebaixamento. Mas eu acho que é daí que vem essa exigência, que vem esse sarrafo que influencia os abandonos das decisões que foram tomadas ali atrás, entendeu? O Grêmio rompeu três vezes, duas vezes já, na temporada. Sim, mas rompeu com o Renato, que se diz, é isso? Então, se você não tinha convicção da sequência do trabalho com o Renato, se a permanência de um cara que estava quase cinco anos, ou bateu cinco anos no clube, se limitava a uma classificação ou não para a fase de grupos da Libertadores, ele não deveria ter virado a temporada. Você deveria ter recomeçado um processo, um trabalho desde, não dá para falar janeiro, porque não foi janeiro esse ano, né? Então, assim, eu acho que o rompimento com o Renato, principalmente, ele é equivocado para a característica da temporada de 2021. E seria difícil, né, Pet, para qualquer treinador que viesse depois do Renato Gaúcho, que aí foi o caso do Thiago Nunes, que acabou tendo uma pressão absurda, cobrado por resultados imediatos, e ele não tem a casca do Renato Gaúcho, ainda mais falando de Grêmio, porque o Grêmio, o Renato tem um escudo com a torcida do Grêmio, e além de ser um grande treinador. Principalmente nessa situação assim, um treinador, que bom treinador, deixa claro o Thiago Nunes, mas não tem um nome, não tem casca que você está dizendo, não tem um respeito que deveria ter, e o respaldo que deveria ter, na situação delicada, porque o Renato quando sai, ele vê que teve um declínio do time, do ambiente, se cansaram, chegou o tempo de mudar os ares. Isso acontece no futebol, com todos os treinadores grandes, mesmo que ficam muito tempo. E o Renato conseguiu uma coisa que é muito raro no futebol brasileiro, de um treinador ficar no comando, mais de quatro temporadas. E isso, eu não lembro de ter visto, pelo menos na minha vinda do Brasil pra cá, há vinte e poucos anos, e alguém fica mais de quatro anos no trabalho. O Muricy Ramalho, quando ficou no São Paulo, ficou três anos. Pois é, eu também não lembro não. E conseguiu, ganhou não. A gente vai ter exemplos nas divisões mais baixas. Ah, mas aí aqueles times que se ganhar tá bom, se perder tá bom, se ganhar tá bom, agora num time grande como o Grêmio, eu não lembro também não. Só lá na Inglaterra, né, o Arsene Wenger ficou 350 anos. Tele Santana ficou muito tempo também. O Antônio Lopes está onde? No Vasco? Não sei se ficou tanto tempo. Três anos no Vasco, mas o Renato eu acho que realmente é o tempo maior. Bom, e o Renato, cara? Ah, fala, Pet. Só pra fluir, então seria complicado pra qualquer um, pra um cara que não tem espada, não tem bagagem, digamos, não tem tanto respeito, né, não tem identificação pro clube. Por isso que a opção natural veio aí com o Filipão, que tem histórico, né, que é uma coisa semelhante pra poder colocar a casa em ordem. E apesar de que o elenco do Grêmio é bom, e tem, você citou, o Douglas Costa, mas o que que Douglas Costa fez até agora? Até agora, Neca de Catibiriba. Tem isso na Sérvia, ô Pet? Neca de Catibiriba. O quê? Neca de Catibiriba. Não entendi. Cadude pra mim, cadude pra mim. É o Fernando, é isso. Não fez nada até agora. Então, ainda precisa, precisa começar, precisa chegar, pra dizer, claro, né, não entrou em campo. Até agora, o Douglas Costa, que a gente sabe que pode, Douglas Costa da seleção brasileira, Douglas Costa dos juventos, Douglas Costa dos grandes atuações que teve na Europa e na seleção brasileira. Não entrou em campo. E isso faz falta um pouco pro Grêmio. Por isso que ele está mudando o tempo todo. Logicamente, o Diego Souza teve uma época que estava machucado, quase um mês fora, pra entrar no time. Trouxe o Borja, que já logo chegou, ele deu cartão de visita. Torte, ele chegou. Tem alguém. Acho que a contratação do Willian Santos foi acertada, tá jogando bem. Então, já remontou o elenco, isso com o Rafinha, ainda o zaga um pouco mexida, sofrendo com lesões. Mas tem, tem possibilidade, tem, tem jogadores que possam brigar. E falta pouco pro Grêmio, sinceramente, agora. Agora pro Grêmio falta um jogo. Três pontos pra estar fora de zona de rebaixamento e já começar a respirar. Esse jogo contra o Flamengo, entendo que vai ser difícil, mas tem jogos pra recuperar. Tá jogando jogos do segundo turno, ainda tem do primeiro turno contra o próprio Flamengo em casa. Aí é um pouco diferente. Pode fazer uma coisa a mais. E aí vai ganhar a forma, vai ganhar a forma do time, vai entender mais, vai começar, começou a competir mais. Acho que Grêmio tá ameaçado, mas acho que tem muita chance dessa situação delicadíssima que já está. O Grêmio tem um jogo a menos e aí o Pet tá falando, faltam três pontos. Só que aí se o Grêmio ganhar esses três pontos, quem entra na zona é o São Paulo, hein? Ai! Campeonatinho do ano. Tá pegado. Bom, ainda falando no Flamengo, torcida no Flamengo, cara, na moral, é uma torcida mais feliz do Brasil no momento. É o seguinte, o Flamengo já tá pensando em Daniel Alves, cara. Tá de brincadeira, cara. Ué! Cabe. Cabe, cabe. Mas peraí, cara. Não é que esteja ruim, mas melhora. Pô, mas vai ficar bom demais. Ah, sim, ué. Porque assim, com todo respeito, o Daniel Alves, se ele jogar de lateral direito, não sei se é a vontade dele, eu acho que ele tem chance, inclusive, de Copa do Mundo. Não, de lateral, de lateral. Ele é melhor do que o Isla, pô. Bota o Isla no bolso. Sim, ué, melhora. É isso. Melhor. Já é bom. Se melhora, melhora. Eu tenho aquele negócio de se melhorar aqui. Não, o André Hernandes trouxe aqui. Tá, desculpa. Oi? Mas você falou, se jogar da lateral direito. Se não jogar da lateral direito, não joga. Aí não joga. Aí não joga. É o que eu acho também, ué. Pois é, no Flamengo ele só tem vaga de lateral direito. Sim. Mas então, o André Hernandes trouxe a notícia das seis propostas, né? Associação, exatamente. Cara, mas assim... Se tiver todo mundo... O Daniel Alves não é meu amigo, não conheço. Mas assim, ele deve estar muito louco de ir pro Flamengo, Bruno. Deve estar muito afim de pro Flamengo. Então, porque a conjunção é o cara mais vitorioso da história do futebol, indo trabalhar no clube mais vitorioso do que é o presente no futebol brasileiro, né? E isso tem um impacto muito grande pra quem tá brigando por continuidade ainda de seleção brasileira, por vaga em Copa do Mundo. Ele vai estar aliando duas questões fantásticas. Só que não é só o Flamengo, né? Eu achei interessante no número dos seis clubes que quatro deles são brasileiros. Condições financeiras. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Quem é o quarto? Quem é o quarto? Quem é o quarto? Bahia. Bahia? É, porque é a origem, né? Aí já mexe com o emocional. E ele tem uma mesadinha interessante do São Paulo por 60 meses. São Paulo diz que fazem economia de quase 30 milhões. Mas o que vai pagar pra ele, já nem entrando no clube, começando agora em janeiro, foi uma lambança do São Paulo. Todo o negócio do Daniel Alves. E eu não tô falando do campo. Tô falando do fora do campo. A assinatura do contrato, o que se prometeu a pagar, a questão de parceiros que não existiam no momento da contratação. Tudo errado. No campo a gente pode debater se era melhor uso no meio, sabendo que ele na lateral é um monstro, um dos melhores do mundo, mesmo já com a idade mais avançada. Mas não acho que o prisma tenha que ser o campo, não. E se vier pro Flamengo, time ajustado, jogando bola no nível que tá cheio de jogador bom, individualidade, a chance de dar uma resposta é gigantesca. Não, e eu, se sou o Tite, ele é meu titular na lateral direita, ah, meu irmão, ele fede a Tito. A chance de ser campeão mundial com o Daniel Alves já sobe absurdamente. Mas eu queria falar o seguinte, você que também é gamer, como eu, não é linha de defesa. Eu não sou melhor do que você jogando. Não, não é melhor, você joga mais tempo. Quantidade ou qualidade? Quantidade. Tá. Mas se liga no overall da defesa do Flamengo. É. Daniel Alves, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Com o Diego Alves no gol. Com o Diego Alves no gol. É. O que que é isso? O Arão não tem status, mas tem bola. Hoje é um dos melhores também no futebol brasileiro. Você vai falando um a uma, posição a posição, não tem ponto fraco. É um time que individualmente, os 11 que entram, todo mundo é de posição, não tem ponto fraco. E aí, Pet, que defesa é essa, hein? Torcedor do Flamengo pode... Se bem que tira o Daniel Alves e bota o Isla, também não é ruim, não é ruim, pelo contrário. O Isla é bom jogador, mas eu acho que dá um upzinho com o Daniel Alves. O Matheusinho, o Matheusinho. Também? O Matheusinho. Ou, de vez em quando, o Rodinei também. Claro que esses três, assim, dependem do momento. Acho que só sobe o seu Sarafo com o Daniel Alves no roteirão, porque realmente ele é melhor dos três, que o Flamengo tem, que são bons, que são bons. E Matheusinho está ganhando sua vaga. Acho que no momento o Matheusinho agora está melhor que o Isla, na minha opinião, nesse momento. O Isla não está dando tanto quanto antes. a gente costumava ver lá, principalmente em 2015, 2016, na seleção chilena, né? É, até porque a seleção chilena caiu bastante, né? E deve ficar, inclusive, fora da Copa do Mundo. Ele nem joga lateral na seleção. Agora, esse é o dos homens. Então, ele jogou quarto homem pela direita no meio campo? Foi. O... Rapaz, eu ia falar um negócio, esqueci. Ih, rapaz. Isso é idade. Desculpa, Daná. Idade é... Acho que a idade... Ah, eu quero falar o seguinte, que antigamente, esses caras que voltavam da Europa, voltavam todos estragados, né? Os caras agora estão chegando inteiro, pô, jogando bola, fazendo diferença. Isso é muito legal para o nosso campeonato. Então, a gente pode debater várias questões, assim. Eu acho que o futebol brasileiro hoje, ele tem uma escassez de jogadores no ápice de carreira. Eu acho que o futebol brasileiro hoje é. Obrigado.